Faça análise das disciplinas para montar o seu quadro ou o seu ciclo de estudos Isso, é óbvio, você vai precisar montar um horário de estudos Ou vai precisar montar um ciclo de estudos Se você não sabe qual é a diferença entre horário e ciclo de estudos Lá no Youtube eu tenho alguns vídeos onde eu trato um pouco dessa diferença Dou algumas pistas para você montar o seu horário, montar o seu ciclo E lá no método comoestudar.com.br Ou no site comoestudarpraconcursos.com.br Você vai poder se inscrever no método comoestudar E lá você vai ter aulas fantásticas, aulas super detalhadas Sobre como montar o seu quadro de horário, sobre como montar o seu ciclo de estudos Agora essa montagem decorre de uma análise das disciplinas E decorre também do seu desempenho nessas disciplinas De repente você é muito bom numa certa disciplina E talvez você possa estudar um pouco menos Essa disciplina na qual você é muito bom Para se dedicar um pouco mais a uma disciplina que você tem mais um pouco de dificuldade Geralmente aquelas pessoas que vêm do direito Quando precisam fazer provas que tem contabilidade Matemática financeira, estatística, economia, finanças públicas, auditoria O pessoal que vem do direito apanha com essas disciplinas Então vai ter que estudar um pouquinho mais essas disciplinas E o contrário também é verdadeiro De repente o cara fez contabilidade Então ele entende um pouco de cálculo Ele sabe matemática financeira, sabe o que é auditoria Sabe o que são finanças públicas E na hora de estudar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Ele apanha exatamente aí Quando ele tiver que estudar direito previdenciário, direito tributário Pode ser que ele apanhe um pouco mais Então é importante que você faça análise das disciplinas É importante que você faça análise do peso das disciplinas É importante que você saiba em qual disciplina que você é melhor Qual disciplina que você é pior Para que você consiga montar um quadro de estudos equilibrado E tudo isso é muitíssimo bem ensinado Lá no método como estudar Se você tiver interesse, aqui embaixo Você vai encontrar um link para se inscrever no método como estudar E você vai tirar de letra Tudo isso que eu estou ensinando aqui para você E aí Obrigado.